Os anos 70 em Nova York eram muito turbulentos na época. As famílias italianas estavam no topo da hierarquia do submundo e uniram-se firmemente com as autoridades e não permitiam a entrada de estranhos. Na época, a história de um homem negro chegando ao topo da pirâmide mafiosa e começando a ganhar um milhão de dólares por dia soava como uma piada sem graça. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu nos anos 70, quando o jovem negro chamado Frank Lucas conseguiu destruir o monopólio italiano, e com base em sua vida o premiado filme Gangster foi lançado em 2007. Porém o filme havia sido repetidamente criticado por sua completa inconsistência com a realidade. De fato há alguma verdade nisto, e ela será contada conforme o vídeo avança, pois hoje contarei pra vocês a história do notório gangster chamado Frank Lucas. Frank Lucas nasceu em 9 de setembro de 1930, na Carolina do Norte. A infância de Frank teve lugar durante uma crise que mais tarde seria chamada de Grande Depressão. Esta não foi uma época fácil até mesmo para a população branca, e mais ainda para a grande família afro-americana que se dedicava à agricultura. Quando Frank tinha 6 anos de idade, aconteceu algo que mais tarde lhe abalou muito a mente. O menino estava sentado sozinho em seu quarto quando de repente ouviu gritos. Em algum lugar da casa, seu primo que estava chorando e clamava por ajuda. Frank rapidamente saiu correndo para fora de seu quarto. Uma vez no corredor, Frank viu um homem segurando uma espingarda na boca de seu primo de 12 anos de idade. Havia um punhado de dentes no chão. E de repente, a espingarda disparou. O primo caiu no chão, de cara para baixo. O buraco em sua cabeça era tão grande que cabia até uma melancia. Cinco membros da Ku Klux Klan acabaram com seu primo. Como se viu, o menino foi executado pela única razão de olhar para uma mulher branca. Foi nesse momento que o rapaz aprendeu o que era uma execução brutal, e não podia haver uma reação adequada a tal experiência. Posteriormente, Frank afirmaria que foi esta execução que quebrou algo nele, e após isso ele decidiu seguir por um caminho criminoso e escorregadio. Quando Frank ficou mais velho, ele começou a roubar clientes bêbados perto de uma tabacaria local. Ele também trabalhou como motorista de caminhão até ser pego dormindo com a filha do patrão. Uma briga surgiu, resultando em Lucas batendo na cabeça do patrão com cachimbo de ferro e deixando-o inconsciente. Frank então roubou 400 dólares da caixa registradora e saiu fugindo de seu antigo local de trabalho. Na época, na Carolina do Norte, Frank já possuía uma extensa ficha criminal e vários tipos de delitos estavam inclusos. Sua mãe estava muito preocupada que seu filho fosse preso ou executado, então ela insistiu para que Lucas se mudasse para Nova York e tomasse sua decisão por lá. Aos 16 anos de idade, Frank mudou-se para uma área de Nova York, mais precisamente para o chamado Harlem, mas ele nunca se decidiu. Primeiro ele roubou a joalheria, quebrando o queixo do guarda com soqueiras de latão. Então Frank percebeu que era necessário não só usar a força bruta, mas também as invenções da tecnologia. Foi aí que ele então passou a usar uma arma e começou a invadir bares e casas de jogo locais. Logo o aspirante a gangster foi notado, pelo poderoso Bumpy Johnson, que na época era o chefão do submundo no Harlem, um bairro que estava em um estado tenebroso. Em algumas casas não havia luz nem água pois os ratos arruinavam todas as fiações. O bairro tinha um nível chocante de desemprego e criminalidade, e havia muitos vendedores de pó branco ilegal nas ruas. Bumpy Johnson estava dirigindo todo esse contrabando de pó. Frank dizia ter sido o braço direito do chefe e seu motorista por 15 anos. Entretanto, isto não é inteiramente verdade, pois a esposa de Bumpy declarou repetidamente que havia um criminoso chamado Flash Walker no grupo. Era ele que era a mão direita do chefe, mas alguns anos antes da de Bumpy, o mesmo Flash Walker o traiu, e Frank tomou seu lugar. Após a morte do rei do Harlem, um verdadeiro caos começou a surgir. Antes disso, a maior parte do pó que chegava às ruas do Harlem era fornecida pelos italianos em grande quantidade. Os homens de Bumpy, por sua vez, distribuíam a pó nas ruas. Após a morte de Bumpy, uma grande guerra começou. Toda a logística foi desorganizada. E a polícia estava constantemente tentando agarrar seu pedaço de torta. Os preços do pó subiram para 50 mil dólares por quilo. Frank entendeu que somente os italianos estavam ganhando dinheiro com estes níveis de preços. Embora houvesse também uma opção para comprar mercadorias confiscadas da polícia, seu preço não era muito melhor. E além disso, Frank estava zangado com a polícia por não ter descoberto quem havia colocado uma bala na cabeça de seu primo quando criança. Por isso, ele não queria realmente trabalhar com ele. Algo tinha que ser feito com os preços. Frank alugou um quarto de hotel, desligou seu telefone por um mês, baixou as cortinas e por várias semanas não teve contato com ninguém, exceto com os entregadores de pizza. Neste isolamento meditativo, Frank estava pensando em uma maneira de quebrar o monopólio italiano e se tornar tão rico quanto Donald Trump. Três pensamentos rodopiaram em sua mente. Primeiro, havia programas regulares de TV na época, que cobriam o tópico de soldados americanos no Vietnã serem viciados em pó branco. O segundo pensamento era que os homens militares. Quem Frank conhecia lhe falou sobre o mais puro produto vietnamita, que era muitas vezes melhor que o lixo diluído que era vendido no Harlem e o terceiro no Vietnã. Frank tinha um parente, era o ex-sargento do exército estadunidense Leslie Atkinson que foi chamado de primo de Frank no filme, mas na verdade ele não era parente de Frank. Depois de analisar todos estes fatores, Frank percebeu que precisava comprar o material em primeira mão, então foi para Bangkok, onde usou as conexões de Leslie. Leslie Atkinson conhecia todos os negros do exército, então juntos foram para a selva, onde passaram várias semanas antes de conseguirem encontrar o fabricante. Leslie tinha vivido em Bangkok por muito tempo, e falava chinês muito bem. Foi ele quem se comunicou com o principal fabricante de heroína, a quem ele e Frank brincavam o chamando de James Bond chinês. O 007 chinês vendeu-lhes 134 quilos de heroína com 98% de pureza a um preço de 4.200 dólares por quilo. Vale lembrar que no Harlem, um produto de muito pior qualidade custava entre 50 e 60 mil dólares o quilo. No entanto, o processo de compra não foi tão fácil como é mostrado no filme. Enquanto os empresários negros viajavam pela Tailândia, eles eram regularmente atacados por criminosos locais, envolvendo-os em tiroteios o tempo todo. Também na Tailândia, Frank ficou muito doente e teve que se manter acamado com febres altíssimas durante um mês e meio, além de delírios causados por seu estado febril. Enquanto Frank era incapaz de fazer negócios, Leslie chamou um amigo carpinteiro que morava nos Estados Unidos para a Tailândia. Ele fez 28 réplicas exatas de caixões emitidos pelo governo. Os caixões pareciam os verdadeiros, exceto que tinham um fundo falso para o transporte oculto de seu produto. Então o general recebeu 100 mil dólares para que não interferisse no carregamento. Na América, as embalagens de heroína eram retiradas dos caixões e levadas para vários locais no Harlem, tais como oficinas de reparação de carros e lavanderias, que eram controladas pelos primos de Frank, que ficaram conhecidos como os meninos do interior. Ao eliminar o intermediário, Frank criou uma situação na qual ele podia vender seu produto com uma qualidade muito superior à dos concorrentes. O produto foi diluído apenas em 10 ou 15%, mas o que era ainda melhor, veio a um preço mais baixo do que o dos concorrentes. 42 mil dólares por quilo. Assim, ele atraía todos os clientes para si mesmo. Frank passou a ganhar mais de um milhão de dólares por dia ao longo de sua caminhada. Ele acabou abrindo uma rede de negócios para fazer a lavagem de todo aquele dinheiro que estava entrando. Frank decidiu organizar seus negócios ilegais usando a abordagem da máfia italiana, o que o levou a confiar somente em seus parentes mais próximos os cargos de liderança de sua organização, que ele convidou para Nova York da Carolina do Norte. A cena emocionante em que Frank se estabelece habilmente nos olhos de seus familiares, colocando uma bala na cabeça de um homem. De fato, aconteceu. Na realidade, porém, aconteceu em 1966, quando Bumpy Johnson ainda estava vivo, muito antes de Frank estabelecer sua cadeia de fornecimento direto da Tailândia. Logicamente, isto não aconteceu na presença de seus parentes também. Por que ele o matou então? O homem simplesmente devia 5 mil dólares a Lucas por essas coisas. Frank, percebendo que tais coisas não podem ser perdoadas em seus negócios em plena luz do dia e à vista de todos, meteu quadro balas na cabeça do homem. O filme mostra que Frank levava um estilo de vida muito modesto, mas isto não é inteiramente verdade. Lucas tinha um Rolls Royce, um Mercedes e um monte de carros esportivos. Ele se vestia modestamente e entrou em um carro velho somente quando foi a Soutinho Harlem e soube o disfarce de uma pessoa comum observava o que acontecia nas ruas. No filme, eles aparentemente decidiram se concentrar na modéstia de Frank, porque comparado a outros traficantes de entorpecentes, ele realmente parecia muito razoável e pensativo. Por exemplo, o traficante de drogas Nick Barnes mostrado no filme se comportou muito mais agressivamente. Ele até pensou em filmar para a capa do New York Times, sob a manchete Nick Barnes. A propósito, o verdadeiro Nick Barnes, após o lançamento do filme, começou a criticá-lo por distorcer a realidade. Ele afirmou que sempre conseguiu suas coisas somente de italianos. Ele também comenta uma cena no filme onde Frank grita com ele por chamar seu produto de magia azul. De acordo com Nick, isto nunca aconteceu na realidade. Em geral, após o lançamento do filme American Gangster, várias personalidades ficaram ofendidas e começaram a criticar o filme por sua suposta completa inconsistência com a realidade. O filme até perdeu todas as suas indicações ao Oscar. Ele foi mais criticado pelo juiz federal Sterling Johnson, que disse que Denzel Washington interpretou um filme completamente. Pessoa contrária, não como o verdadeiro Frank Lucas. Na verdade, Frank era uma pessoa desequilibrada, impetuosa e furiosa. Ele não era o cérebro da organização. Ele era um garoto de recados comum, e Leslie Atkinson que administrava tudo. No entanto, a reputação deste juiz era muito duvidosa também. Portanto, suas palavras não foram levadas a sério. Além disso, a versão de que Frank era um simples moço de recados não resiste a críticas, pois mais de 50 milhões de dólares foram oficialmente confiscados dele após sua prisão. Que moço de recados leva todos os lucros da organização? Bem, a melhor evidência de que o filme transmitiu a essência dos eventos reais está bem representada, após seu lançamento. Dezenas de agentes de fiscalização de drogas entraram com uma ação coletiva contra a Universal, declarando que os eventos do filme eram fictícios e que o filme havia difamado seus nomes. Porém, eles abandonaram a ação judicial quase que imediatamente, aparentemente. Eles entenderam que se esta questão fosse investigada minuciosamente, poderia acontecer que nem todos os policiais corruptos tivessem sido presos. Então eles acharam melhor deixar quieto, né? É claro que não seria possível construir um império tão grande sem a cobertura das autoridades. Um dos departamentos mais corruptos naquela época era a chamada Unidade de investigações especiais. 52 dos 70 oficiais do departamento foram eventualmente condenados até o final de 1977. No filme, é apresentado que o ponto de partida do início no colapso do Império de Frank foi sua espetacular aparição em uma partida de boxe com um casaco de pele que custou 50 mil dólares e supostamente. Somente depois disso, as autoridades descobriram quem realmente começou a administrar todos os assuntos do Harlem após a morte de Bumpy Johnson. Antes de tudo, vale mencionar que este casaco de pele custou 130 mil dólares e não 50 mil. Em segundo lugar, todos sabiam tudo muito bem, pois era simplesmente impossível subornar todos os policiais e uma aparência tão pomposa de poder em um casaco de pele que custava mais de 5 salários anuais dos policiais. Isso começou a enfurecer muita gente. Também durante a luta, Frank ocupou lugares melhores do que a máfia italiana, Frank Sinatra, Dustin Hoffman e Barbara Streisand. Ou seja, ele demonstrou aos policiais da droga cujos estavam de serviço no salão que ele estava acima das superestrelas do show business, acima daqueles que eram considerados a elite do submundo. Além disso, tanto Ali quanto Frazier cumprimentaram pessoalmente Frank acima de tudo. É claro que os policiais brancos ficaram indignados pelo fato de Frank ser negro e não um mafioso italiano como eles estavam acostumados. O processo de coleta de provas contra Frank foi tão duro quanto foi mostrado no filme. Na verdade, não era rentável para muitos policiais de alto escalão. Para derrubar o novo rei do Harlem, passaram-se até quatro anos após o combate de boxe, antes que os familiares de Frank fossem presos. Eles foram primeiro, e logo depois as autoridades apanharam o próprio Frank. A prisão não aconteceu na igreja e não foi tão espetacular quanto foi mostrado no filme. Frank e sua esposa foram capturados durante uma batida em uma de suas casas. Sua esposa foi presa por atirar malas de dinheiro pela janela do banheiro. A propósito, há outro fato interessante relacionado com a prisão de Frank. De acordo com documentos oficiais cerca de 584 mil dólares foram encontrados e confiscados na casa de Frank durante a batida. Entretanto, o próprio Frank alega que ele tinha mais de 10 milhões de dólares em dinheiro em casa. Posteriormente, ele até passou em um teste de polígrafo que descobriu que Frank não estava mentindo. E onde os outros 9,5 milhões foram parar? Até hoje isso é um mistério. No julgamento, Frank Lucas foi condenado a 70 anos de prisão. Entretanto, após o veredito, Lucas começou a testemunhar contra seus cúmplices e policiais corruptos. Como resultado, ele cumpriu apenas cinco anos. Ele foi libertado em 1981 e colocado no programa de proteção a testemunhas. Entretanto, três anos depois, em 1984, ele foi preso novamente pelos mesmos crimes. Parecia que desta vez Frank certamente ficaria na prisão pelo resto da vida. Mas não. Nesse período, Richie Roberts, que tinha sido promotor no último julgamento de Frank, tinha entrado no consultório particular como advogado. Ao saber da prisão de seu antigo inimigo, ele entrou em contato com Frank e começou a defendê-lo no tribunal. Foi graças ao bom trabalho de Richie e Roberts que Frank recebeu a sentença de apenas sete anos, o que em sua situação pode ser considerado um verdadeiro milagre. Durante seu tempo na prisão, Frank Lucas repensou seriamente sua vida. Frank disse em uma entrevista antes do lançamento do filme American Gangster que suas ações não podem ser repetidas. Ele disse que ninguém deveria pensar seriamente em fazer isso, optando por uma educação e um trabalho normal. Ele disse que independentemente de você se tornar um professor comum ou presidente dos Estados Unidos, o mundo precisa de você em liberdade. Ele acrescentou que foi para a prisão sendo super rico e saiu mega pobre. Ele também se arrependeu de ter perdido a infância de seus filhos. Durante seus últimos anos de sua vida, Frank ficou confinado a uma cadeira de rodas devido a um acidente de carro que lhe quebrou as pernas. Ele também trabalhou na organização Yellow Brick Holds, fundada por sua filha, para arrecadar fundos aos filhos de pais presos na prisão. Seu fim chegou no dia 30 de maio de 2019, aos 88 anos de idade, o motivo do óbito de Frank foi de causas naturais, segundo as informações que foram passadas por seus familiares.